A noite está quente, preciso de ti Para dançarmos juntos, como mais nunca vi Tendo-te ao meu corpo, quem gosta não cansa Liga-te comigo ao calor desta dança Vem, 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 vem dançar Tu e eu não digas que não Dançar faz-me tão bem Aquece o meu coração Tambor, salsa ou rumba Merengue, fã, fã, tanto faz Quero ir para a pista contigo Sei do que és capaz A noite está quente, preciso de ti Para dançarmos juntos, como nós nunca vi Prende-te ao meu corpo, quem gosta não cansa Liga-te comigo ao calor desta dança Vem, 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 vem dançar Tu e eu não digas que não Dançar faz-me tão bem Aquece o meu coração Tambor, salsa ou rumba Merengue, fã, tanto faz Quero ir para a paz Quero ir para a pista contigo Quero ir para a pista contigo Quero ir para a pista contigo Sei do que és capaz Vem, 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 vem Vem dançar Tu e eu não digas que não Tu e eu não digas que não Dançar faz-me tão bem Aquece o meu coração Tambor, salsa ou rumba Merengue, fã, tanto faz Quero ir para a pista contigo Sei do que és capaz Sei do que és capaz Vem, vem, vem Vem dançar Tu e eu não digas que não Dançar faz-me tão bem Aquece o meu coração Tambor, salsa ou rumba Merengue, fã, tanto faz Quero ir para a pista contigo Sei do que és capaz Vem, vem, vem Vem dançar Tu e eu não digas que não Dançar faz-me tão bem Aquece o meu coração Tambor, salsa ou rumba Merengue, fã, tanto faz Quero ir para a pista contigo Sei do que és capaz Sei do que és capaz Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem